Eu vou passar um recadinho aqui no telão pra vocês e já falo com vocês, tá bom? Eu vou passar um recadinho aqui no telão pra vocês, né, pra fazer o que eu quero fazer nesse show. Eu vou passar um telefone pra lá pra ela tarde, só escuta a voz dela. Sei que tá todo mundo aqui de quase som aberto, arrumou-nos pra assistir o mega show, tá? Mas a gente vai deixar vocês, não com 100%, mas a nossa banda tá aqui, a equipe toda tá aqui, o balé tá aqui atrás, todo pronto, não era assim que eu queria estar aqui em cima desse palco, tá bom? Mas a gente vai deixar vocês com um pouquinho, um pedacinho dela aqui, com gostinho de ver mais, porque ela vai voltar sim e vai fazer esse show sim! Tá bom? Ai meu Deus! Vamos lá? Obrigado. 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 Eu sei que todo mundo sabe cantar, não sabe? O que eu te imaginei, te dei meu coração Imudida pelo amor, me perdi na paixão Quantas vezes eu tentei Assim eu choro também E imaginei que eu não, você sempre não quis Desemporta se eu chorar Gente, eu vejo que vou te amar Mas você nunca me amou Mas eu não vou desistir Vou lutar pra conseguir Encontrar outra paixão Só você, só você Não dá, não vou Não quero viver assim Não quero viver assim Não quero viver assim Não quero viver assim Ainda não dá, não vou, não quero mais viver assim, já não dá mais Não quero mais você e minha vida, preciso encontrar essa vida pra te esquecer Vou despeçar na boca e suprir, né? Tua criança perto de você Levanta as mãos que quiser Seu chato de família pode gostar Quando te podeja, vou lá pra você Seu amor Seu chora Estou ruim pra você me adotar Tenho certeza que não vai me abandonar Solta o ar Vai! Quero ser tua mãe Querido, me conta no favor Ela sabe do dia Vai! Quero ser tua mãe Fechando os pés Sobe a cabeça Niná, niná, ninê Vamos fazer assim, ó Você fica aqui, vai! Não vou chorar Menino, me conta no calor Me fecha dos pés A cabeça Me dá, niná, ninê Sou toda a sua vida Vão me levantar E você não pode chorar Até a gente não vai dançar Até a gente não vai dançar, gente Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Anjo, me diz como vou chegar a você Pra qual espera posso te chamar Em que sonho você está Anjo, talvez, meus olhos seguem o sol Mais uma noite, ai, eu quero dizer Tudo vai ajudar a você Beijo de mel Pra que me deixe teu céu Te procurei E ao mundo inteiro A galeria da cantadora se levou Eu vou saber que sem você Eu amo você Só penso em você Se eu te perdoar E eu estou morrendo Faça um sinal De que não é real Se o sonho acabou Estou te perdendo Te perdeu Um dia passou Atrás de um outro dia eu fui Sofrido e aprendi A ser feliz, saber amar A flor, a flor Cheio de jazim No ar, no mar Uma fantasia Sinto cheiro, sabor de mel Um vergonha Levanto para o céu Se é um curão Talvez paixão Meu amor Primeiro Sinto cheiro, sabor de mel Um vergonha Levanto para o céu Se é um curão Talvez paixão Meu amor Primeiro Meu amor Meu primeiro amor Meu primeiro amor Meu desejo e seu vida Quando eu não vou morrer Ah Meu primeiro amor É você, eu sei o que estou vivendo enquanto a loucura Meu primeiro amor é você, eu sei o que estou vivendo enquanto a loucura Vocês estão de parabéns Eu sei o que estou vivendo enquanto a loucura Eu sei o que estou vivendo enquanto a loucura Eu sei o que estou vivendo enquanto a loucura Eu sei o que estou vivendo enquanto a loucura Eu sei o que estou vivendo enquanto a loucura Eu sei o que estou vivendo enquanto a loucura Eu sei o que estou vivendo enquanto a loucura Você sabe? Eu sei o que estou vivendo enquanto a loucura Eu sei o que estou vivendo enquanto a loucura Eu sei o que estou vivendo enquanto a loucura Eu sei o que estou vivendo enquanto a loucura Eu sei o que estou vivendo enquanto a loucura Eu sei o que estou vivendo enquanto a loucura Eu sei o que estou vivendo enquanto a loucura Eu sei o que estou vivendo enquanto a loucura Eu sei o que estou vivendo enquanto a loucura É isso aí que eu quero passar, né, gente? Eu quero ser tua paixão, tudo só você não vê Primeiro mundo está aqui mais ou menos Eu quero ser tua paixão, tudo só você não vê Agora voa o meu coração Tudo, 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 tudo Tudo, 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 tudo Tudo é especial O amor que eu vou Você jamais vai encontrar Amado no curativo Eu sei que ninguém vai ter O amor é só lugar Você jamais vai encontrar Amado no curativo Eu sei que ninguém vai ter O amor que eu vou É, é demais, sim Amado no curativo Ele tá brincando, esperando Eu sei que ninguém vai ter Eu sei que ninguém vai ter Ai, meu amor Arrançou! Quase uns 20 quilos mais pesados, né? Vai, meu tio! Vai, meu tio! Vai, meu cinto encantado Longe de você eu fico Tentando desprendar os seus mistérios Quem sabe o sonho possa me mostrar Mesmo que meu coração fique em pedaços Sou pra ver Ou saber se existe um homem Meu homem Ou saber Pra mim é mesmo te esquecer Ai, meu amor Ai, meu amor Eu preciso Eu preciso Ai, meu amor Ai, meu amor É bom que a gente tem recursos de tantos lados Ai, meu amor Ai, meu amor Ai, meu amor Ai, meu amor Essa câmera sai do pontinho Ai, meu amor 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 Obrigada 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 Nossa terreira vai ficar 100% Ela vai voltar em Bragança E vai fazer aquele mega show pra vocês Tá bom? Agradeço vocês de coração Fiquem com Deus E até a próxima! É isso aí Tchau, gente! Já já o bebê não tá aqui, viu? É isso aí Isso é galete É galete Valeu! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri